Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você não me conhece, você é novo aqui no canal, prazer, me chamo Natália e seja bem vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim gravar um vídeo respondendo perguntas sobre o meu parto, tá? Sobre o relato do meu parto. Então, eu tirei uma foto que o celular tá todo espatifado, gente, mas espatifado, mas espatifado que deu, olha, chega a dar dó. Tá, vamos para a primeira pergunta, peraí, qual o método que você usa para não engravidar? Gente, eu uso camisinha e tomo injeção de 3 em 3 meses, tá? Próxima pergunta. Você teve parto normal ou cesárea? Foi parto normal, tá, gente? Eu tô com o celular assim porque ele buca, tá? Ele vira a tela. Foi parto normal, tá, gente? A próxima pergunta. Durante a gravidez, teve alguns sintomas? Sim, bastante enjoo, tontura, desejos, muita vontade no banheiro. O que que eu posso dizer, o que mais? Muito sono, gente, muito, muito, muito sono. Esses foram os meus sintomas, tá? Ah, e muita sede, gente, eu sentia muita, mas muita, muita, muita sede. Próxima pergunta. Sua gravidez foi planejada? Não, gente, não foi planejada, tá? Só se foi planejado por Deus, né? Se foi ele que quis, né? Tá aqui. Eu tomava anticoncepcional, tá? Só que como eu tava fraca, eu tava com anemia, eu acabei engravidando porque os remédios não faziam efeito, né? E eu tava muito fraca e eu tava com uma anemia super forte, então eu acabei engravidando. Próxima pergunta. Passou quanto tempo em trabalho de parto? Então, gente, eu comecei a ter as contrações, né? As duas horas da manhã e fiquei até umas oito, nove horas da manhã com contração. Quando eu consegui alcançar os dez dedos de dilatação, né? Os dez centímetros de dilatação, eu já entrei em trabalho de parto pra ganhar a Lara. Próxima pergunta é, foi bem atendida pelo SUS? Sim, gente, eu fui super bem atendida pelo SUS. Parecia que eu tinha pagado particular, tá? E me trataram super bem, os enfermeiros, os médicos super queridos, olha, super carinhosos, não me trataram mal. Eu adorei, tá? E foi maravilhoso. Próxima pergunta. Sua bebê é muito linda. Quantos meses ela tem? Ela tem três meses, gente. Muito obrigada, ela é muito linda mesmo. Ela nasceu com quantos quilos e centímetros? Ela nasceu com quarenta e oito centímetros e pesando três quilos setecentos e sessenta e cinco, se eu não me engano, tá? A próxima pergunta. Quantas horas demorou pra Lara nascer? Gente, levou uma meia hora pra ela nascer, né? Depois das contrações pra dilatar, né? Logo que eu entrei, que era umas nove e meia pra sala de parto, levou uma meia hora, eu já tinha ganhado ela. A próxima pergunta foi, Seu esposo pôde participar do parto? Então, gente, ele não pôde participar do parto, tá? Porque o médico, ele não tava deixando por causa do covid, tá? E... Mas na hora que eu tava ali com muita dor, né? Que seria na hora que o doutor rompeu minha bolsa, porque a bolsa não tinha estourado, tá? Na hora que ele rompeu a minha bolsa, que eu senti muita dor, mas muita, 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 muita dor, ele deixou a minha mãe entrar, tá? Porque meu marido tava muito nervoso. E eu acho que se ela entrasse na sala de parto, gente, eu acho que ele teria desmaiado, passado mal. Então, quem entrou na sala de parto, quem participou do meu parto, foi minha mãe, tá? Mas não foi porque uma escolha minha, é porque realmente quem decidiu foi o doutor, não fui eu, tá? E... E meu marido também não tava nas condições de entrar comigo na sala, porque ele tava muito nervoso, muito mesmo. Então, imagina ele entrar lá, passar mal, e eu parindo lá, entendeu? Em cima do negócio lá. Não ia dar certo, né, gente? A próxima pergunta foi... Seu parto foi de boas ou foi doloroso? Então, gente, as contrações são igual cólicas, só que elas vão aumentando o nível de dor, entendeu? Então, eu achei super de boas, tá? Só na relação, na hora de ganhar a Lara, que quando o doutor estourou a minha bolsa, eu senti uma dor horrível, e também eu levei remédio na veia, porque um lado do colo do outro estava muito grosso, não estava fino, então foi assim que daí eu comecei a sentir as contrações, assim, sem parar, sem intervalo, sabe? Sem parar, uma em cima da outra. Então, pra mim foi assim, doloroso, sabe? Mas chegou um ponto ali, que era só pra fazer força pra ganhar a Lara, foi super tranquilo, gente. Eu fiz força ali, na hora que eu fiz força pra ganhar ela, nossa, gente, foi assim, rapidão, foi como se tinha lá do camão. Mas como eu levei ponto, gente, eu levei bastante ponto, então, pra mim foi mais doloroso pós-parto, entendeu? Pós-parto foi super doloroso pra mim, porque eu levei bastante ponto, eu mal conseguia caminhar, sentar, ou até mesmo dormir, e também foi muito difícil pra amamentar a Lara, porque eu tinha que levantar, pegar ela, sabe? Então, pra mim foi mais doloroso o pós-parto. Próxima pergunta, com quantas semanas você ganhou a Lara? Eu ganhei com 40 semanas e um dia, tá, gente? Ela era pra nascer dia 23, ela nasceu dia 24. Próxima pergunta é, se eu tive muita estria, gente, eu tive estria nos lados, só nos lados e no bumbum. No bumbum eu já tinha estria, tá? Então, a única coisa que eu já tinha também era no lado, só que aumentou um pouquinho. E no bumbum, gente, uma coisa normal. E no peito, né? Porque como o peito ali estufa, murcha, estufa, murcha, estufa, murcha toda hora, porque desce leite, o bebê esvazia, ele já fica uma perinha murcha. Aí, óbvio que vai criar estria, né? Então, eu tenho estria no peito, na cintura aqui, e também no bumbum. Então, gente, eu vim convidar vocês a conhecer o canal da Rafaela Correia, tá? Eu vou deixar o canal dela passando aqui. Vão lá se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder quando sair vídeo novo por lá e comentar que você veio por mim, tá? Vão lá dar uma força pra ela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui, aqui na descrição, tá? Então, vão lá, se inscrevam no canal, por favor, gente, dá uma força lá pra ela. Então, foi isso. Um beijo, um queijo, e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.